Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Marcos Wolfhard aqui no canal do Zang Então na última parte nós começamos a avançar aqui para cima do Mazda Mundi né Infelizmente não deu para fazer muita coisa aqui quanto a ajudar o meu aliado porque tive que resolver o bug lá Mas agora a gente consegue atacar aqui o Ruin Neto Chile e derrubar o primeiro exército deles, então vamos lá A minha buscada não vai falhar, eu vou já começar lutando esse aqui, tamanho do Marcos perto dele né Vamos lá atirar no primeiro sapinho aqui Estão todos aglomerados aqui no finalzinho, vamos colocar aqui uns cavaleiros do Império aqui E as unidades de projeto sempre estão no final da formação aqui, então é só você atropelar todas Essa galera aqui, cadê essa lamanda escondida também? Elas devem ter espreitar Tá, e vocês aqui Fica aqui Fica aqui, precisa acertar a galera ali Vocês aqui Meu paladino fica aqui O anão aqui Vocês dois aqui Marcos, eu quero que você tenha visão para acertar o general deles Nosso canhão, na verdade eu vou deixar ele aqui Que aí ele acerta aqui em linha reta e talvez até acerte melhor as unidades inimigas Meus larbadeiros Vamos colocar um montante e uma larbadeira aqui Na verdade mais aqui né E você aqui Acho que é isso, começa, pausa A Calara A Calara e o Marcos vão mirar no Renato Tito Na verdade a Calara pode mirar aqui no Calango Você vai pegar o outro Calango, você vai pegar o outro Calango E vocês irem para cá Para cá Aqui 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 Quer dizer, na verdade era para vocês pegarem essas Salamandas aqui né Mas... Acho que nem precisa, elas não são muito boas em corpo a corpo Vem para cá Aqui Aí vai ali Vai ali E atira, deixa eu ver O que que tem de bom aqui? Tem uma Guarda do Tempo aqui, essa aqui Tenta acertar ela Ahn Vocês podem mirar na Guarda do Tempo se conseguir Você aqui, aqui, aqui E acho que é isso Vou mostrar para esse sapinho como é que a gente lida com as coisas aqui Como pôde errar? Estava tão perto É, eu vi daqui atirando nesse projeto e acho que... Ih, que se manda você atacar Opsiii É, certo, tranquilo Gava um debuff aí Opsiii 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 Então... E todo mundo aglomerado aqui, ó. Vou ajudar essa galera. Muito bom. Poderia resolver automático a batalha e matar todo exército dele com certeza, mas... Faz tempo que a gente não luta com os lagartinhos, né? E o ruim de Tuchillo é um senhor lendário. De mod, mas é um senhor lendário. Para trás. O ruim de Tuchillo daqui a pouco corre também. Tá brigando aqui com o inquisidor. Correram. Vai lá tentar perseguir agora o máximo possível. Vocês tenta vir para cá. Ignora o ruim de Tuchillo. Eu não quero que ele perca a vida inteira. Pode acelerar enquanto ele faz a perseguição. Como assim, vocês não alcançaram nenhum grupo na cavalaria? Por favor, hein meu. Aí passou vergonha. Tá bom, né? Tá bom, né? Vamos vergonha. 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 Assim que a minha página atualizar aqui. Por algum motivo, sai a tradução. Triste, meu. Tava tudo organizadinho aqui. Só porque eu tirei para botar o timer. Agora sim. O início do segundo milênio depois de Sigmar marcou uma decadência nas outras horas grandes fortunas do Império. Hoje é conhecido na história imperial como um tempo de excesso hedonista, liderança fraca e conflitos civis. Os contos eleitorais de Gakwald haviam se tornado os imperadores pouco tempo antes, subornando seu caminho para o escritório para usar seu poder para preservar a posição de suas províncias. Vamos esperar agora que tá acabando o turno, né? Provavelmente você atacar para os vampiros a qualquer momento. Guilda dos caçadores. Grupos assim são formados para que os conhecimento e experiência possam ser compartilhados para o benefício de todos os membros. Isso aí. Coloca a cera de Sigmar. Acessora o cão se expõe em marcha, então chega aí. Agora dá para deixar construindo a obsidiana aqui. Melhora o porto também. Eu vou aumentar ainda mais minha renda. Afinal é colônia elfica. Amazamundi decidiu que não quis mexer aqui. Melhor para mim. Eu vou ter que lutar porque senão eu vou perder muita gente do exército. Ele tem só o Lord Chakwas aqui, né? Um herói lendário deles. Mas eu vou lutar sem o Constitutor aí mesmo, porque aí eu só vou precisar dos meus arqueiros. Vamos lá. Ok, não temos magia, né? Vamos atacar dessa região aqui, porque aí eu já pego o centro da cidade ali. Não vou deixar os arqueiros muito perto, senão eles vão ficar tomando muito tiro à toa. Ok, vamos mandar os heróis na frente. Os que tem modos caramuzos primeiro, obviamente. Vocês logo atrás. Cavalaria, espera aqui atrás. Eu ia falar cavaleria. Sentaria aqui. Canhão aqui para derrubar a torre. Perfeito. Começa, pausa. Sobe aqui, Marcos. Vocês aqui. Beleza. Vamos lá. O que que eu já tomei, velho? Rebanho da perdição. Ah, não posso deixar vocês muito juntos. Senão a gente está ferrado. Se não, a gente está ferrado. Calvadeiros! Quick march! Take the ground! Ready to engage! Vamos lá, bonde dos heróis. Mano, como é que alguém jogou magia tão longe aqui? Acho que é a habilidade da guarnição. Não tem como ter todo esse alcance aí. Jogou banho da perdição dos meus heróis? Foi isso mesmo? Aí foi desperdício. Ah, na verdade foi o Skyrim aqui das feras. Acho que ele tem distância suficiente para fazer isso. É para matar esse cara aí, velho. Você está atirando canhão ou não? Canhãozão bonito, né velho? Bonito esse canhão. Pena que acho que só tem um atirando por algum motivo. O que eu posso fazer aqui? Poderia dar defesa cor para cor para todo mundo. Mas vamos só tirar aqui os atributos de um grupo de calandres aqui. Ah, deixa eu ver as habilidades dos outros aqui que eu liberei. Vou dar paladina aqui esse aqui. Ele está escalando ainda, não dá para usar. Ah, não dá para usar. Ele está escalando, já está aqui em cima, velho. Não pode usar a... Ah, sobre a muralha não pode. Fazer dano severo a combatentes. Interessante. Ah, todos os arqueiros aqui para frente. Vamos começar a machucar ali. Os heróis sozinhos, botando um para correr. Como mais roubado para fazer exército de herói nesse jogo, é se você pegar para jogar com os Von Karsten, que tem bônus para heróis no exército. E você faz um exército só de herói. O máximo possível de vampiro. Você fica mortal. Você ganha qualquer batalha sem presa de nada. Mas é Warhammer, então não é nada demais. Só um dia normal. Caraca, vai ficar porra. A gente até fez um break no chão ali. Morreu ainda de sacerdote aí, mano? Morreu ainda de sacerdote. Tá quase. Morreu ainda de sacerdote. Bom, vocês aqui podem mirar... Esses guerreiros sauros de escudo ali dentro. Eles vão acertar dois grupos e as flechas não vão bater na muralha, como está batendo agora. Um de vocês já pode subir aqui também. Porque tem espaço suficiente para isso. Fica aqui, cara. Porque tem espaço muito menos. Pela chão. Já machucou bem aquele grupo ali, atirando esse aqui agora. Vem aqui um grupo de montantes. Veio aqui um grupo de montantes. Auxiliar aqui na muralha, eles estão subindo bastante fantasia aqui. Preciso que vocês dois vêm aqui ajudar, quantos guerreiros saibam aqui, senão eles vão matar mais arqueiros. Mas o sacerdote deles voltou aqui. Vem terminar de matar o sacerdote para mim aqui. Tranquilo, matou o que eu queria. Tirando essa galera aqui agora. Um grupo de calangos vindo ali, camaleões, vamos atirar neles. Vamos ver que são calangos assuritadores, mas serve também. Desce lá para você bater no chacoax que ele está batendo no paladino ali, hein. Vamos ver o que essa magia faz aqui. É tipo um golpe do... sei lá, do Bleach, mano. Ele solta a bancaia dele e dá uma energia da arma. O que que foi isso? Olha, defesa cor para cor, agora todo mundo está lutando. Tirando um pouco os atributos do chacoax aí. E vamos lá. A montante vai chegando e vai batendo na galera aí, velho. Os atributos do cidadão e cíteros... Mais rápido! Para o imperio! Meu caixão realmente não tirou tipo nada. Entendi. O que eu posso fazer aqui? Depois eu cedo para o corpo... Inquisidor... Cura aqui o Hodes... Ele está apanhando feio... Segura aqui o cidadão. Segura aqui o chaco quase não perdeu vida, ele está fortíssimo assim e está com uma montaria, se ele tiver sem montaria ele já teria matado o paladino, tranquilamente. Volta ali, na verdade tem uns montantes ali agora, volta de boa, só tem calangos subindo aqui, dá para vocês ficarem aqui de boa aqui em cima, se precisar brigar você consegue brigar com eles. Vem aqui vocês três, quebrar o portão aqui, vem com todo mundo no chaco, senão vai matar a gente. Se você quiser saber quem é o chaco, eu dei uma lida na história dele em algum lugar na campanha do Goró aqui, escolhi sobre ele. Vamos dar uma olhada lá, é que eu não lembro de cabeça. Bora montantes, empurrar essa galera para trás aí, mano. Eles gritaram, não! Fica aqui vocês, defesa cor para cor para todo mundo aí. Vai lá, roda aqui. Bancai! Pega esse chaco, mas a multa está lá atrás escondida. Podia estar aqui ajudando com magia, mas está lá, só fazendo várias naves. Vem! Minha batalha! Matou, finalmente! Matou nada, o cara está aqui ainda, mano. Caraca, velho. Mate esse lagarto, pelo amor dos deuses! Alguém passou atropelando aqui, derrubou o Marco, derrubou a Elfa Não foi ele? Aê caramba, boa galera É, mas a monja, agora que seu campeão caiu, você vai fazer o que, meu querido? Sobe aqui, venha ajudar a expulsar essa galera aqui Montantes vem aqui, pegar eles do outro lado O hortão tá quase a caminho de cair aí Se eles começarem a correr, eu vou jogar a rede aqui pra aquele skin quietinho no lugar Mas vamos jogar agora Aê tem ainda a do... A do Marcos aqui, do caçador Todos vocês, desce ali pra bater grissalos com lança Portão pra gente quebrou Bancai Tá difícil de mirar isso, não dá pra posicionar igual magia normal Tá ficando aqui vocês pra mirar a galera que tá indo e voltando ali Aê, acho que eles já vão correr já É, acho que o Mazzamundi queira brincar um pouco antes de ele fugir de vez, né Eu duvido muito É, não tem um cavalariante grande, né Preciso pegar os demigrifos de alabarda Semigrifos na verdade, é demigrifo Na verdade, já achei demigrifos em inglês Tanto vocês iam pegar aqui o Mazzamundi Uh, exílio na cara Mazzamundi, na cara não Aí não pode, meu querido Quero ver se é bom mesmo, Marcos Acertou Ela tá querendo correr já Dois sapos ao menos Ok Não vou liberar a facção de Skag, é lógico Eu vou ocupar essa região aqui mesmo A hostilidade continua aumentando A cada cidade que a gente pega vai aumentando a paradinha aqui Fim da Gênese Aparentemente, nem tudo está ao alcance do Rei Lagarto Vitórias, por exemplo Derrotou o Senhor Mazzamundi Dimensão da hora de liderança, mais 25% Chegador confiante Vamos tomá-los debaixo da terra Não se preocupe, tudo vai acabar logo Conquistou Vitórias em várias batalhas de cerco Tá, vou construir aqui um porto Calara, coloca Dano à distância Paladino Defesa corpo a corpo Por enquanto pode cobrar tributo Aí não tem corrupção nessa região Então é de boa Eu vou pegar agora essa região aqui de Rexuatil Ou Rexuatal Sei lá como é que eu pronuncia Alguns dos dois Tá demorando muito esse cerco aqui Tá, só passar o turno aqui A derrota nas mãos dos Elves da Floresta E uma série de desastres Enfraqueceram tanta província Que havia medo de que ela fosse Simplesmente absorvida por um dos outros Os Imperadores de Dracwald Mudaram a capital imperial Para a cidade de Carroburgo E começaram um reinado tão corrupto Que o termo Dracwalder Até hoje é sinônimo de uma pessoa gananciosa E compreensiva no Império Sob a duvidosa liderança dos Dracwald O Império começaria a apodrecer por dentro Por mais de um século O Imperador após o Imperador Continuaram os caminhos venais Da linha de Dracwalders Procurando qualquer maneira De se enriquecer E se importar mais com seus prazeres Do que com a prosperidade Ou o bem-estar do Império Que eles governavam Anais fragmentados dessa época Dão dicas lúgubres Dos deboches e orgias Mantidos na corte imperial Em Carroburgo E de outros eventos ainda mais obscenos Tá, vamos aqui se defendendo os vampiros Vai ser uma batalha tranquila Porque eles tem bastante cavalaria aqui E a Guarda da Tom pretende matar tudo com os arqueiros Vamos lá Se eu salvar de novo só por garantia, né Ok, eles tem algumas toas aqui Os Vanspíritos estão todos do lado direito Pra enfrentar os Vanspíritos Eu vou precisar dos piqueiros Então vou deixar aqui uns Três grupos pelo menos Porque Vanspíritos é uma das unidades mais fortes Pra se usar em batalha de cerco Pelo menos pra mim Então tem que tomar todo o cuidado do mundo Ao enfrentá-los Vou tentar só ir um pouquinho mais Pra esquerda aqui Acho que é o máximo que dá Aqui que tá vindo Guarda da tumba já, né Aqui não tem muito o que fazer Vou ter que colocar uns padachinhos aqui Uns outros aqui Pra dar um apoio Atrás Depois A cavalaria Se eu tiver sorte Eu consigo, talvez Utilizar ela Meu plano é tentar derrubar A cavalaria deles O quanto antes Aqui eu vou colocar mesmo Só os piqueiros Põe mais dois piqueiros aqui Pode ser aqui E aqui Preciso de um grupo de padachinhos Aqui no meio Pra ativar essa torre E aí vocês Eu provavelmente vou deixar aqui mesmo Porque guarda da tumba É o que eu mais precisar de ajuda Tá, vou começar aqui Vamos lá Tentar machucar alguma coisa Eles ignoraram completamente Minha galera aqui Provavelmente um em cima dos arqueiros lá Então Vamos lá E aqui Pode subir vocês dois aqui Porque eles estão vindo aqui Certeza dos arqueiros E a cavalaria Está indo do outro lado Então tem que fazer uma troca aqui Pode focar nesse Mestre da necromancia deles aqui Porque se ele morrer Ajuda muito na batalha Eu falei que eles estavam aqui Os malditos O bichinho vai ter arçoeiro Vem aqui Vem ajudar os arqueiros Esse foi um movimento interessante Na máquina Tem que admitir Cavalaria Fica aqui Conseguiram matar dois grupos Com os arqueiros Muito bom Tá, vocês vão escurir Eles não conseguem escapar Perfeito Vocês caem segurando aí A guarda da tumba deles já desceu aqui Vamos para cima dela Ah, levanta a voa não Rapaz Volta aqui Então, onde que eu posso ajudar aqui Pode subir uns zumbis aqui Tá, vem ajudar aqui Contra essa guarda da tumba também Vocês caem segurando pode tirar Nas costas deles aqui Vem ajudar nesse grupo aqui Se eles conseguirem tirar aí Nas costas deles Vai ser maravilhoso Perfeito Assim a gente tem mais chance De vencer aqui Tá, um dos grupos deles já morreu O grupo aqui voltou O grupo aqui voltou A batalha Está vindo aí o general deles agora Mas com esse tiro na lateral aí, não tem muito o que eles fazerem não Os zumbis não tem problema se eles passarem não Foca na guarda da tumba Morre aí o Raspir, o Chatonil Morreu E o outro Morreu também, perfeito Vocês tem que pegar o general inimigo Ele tá tentando fugir pra ir lá pro centro da cidade e conquistar ele Vamos dar uma estirambassa ali na guarda da tumba deles Aqui é o nosso, os besteiros arregaçaram Vou pegar aqui a visão dos besteiros Beleza, pegamos aqui o necromancer deles Não quebraram ainda o portão aí, achei que vocês já estavam quase quebrando É, vou ter que começar a mandar mais gente pra cá Tá, eu ajudo aqui agora, vocês vêm pra cá Vocês vão planquear aqui Vem pra cá, aqui A situação está tensa e tem a mágica desse lado aqui E aqui ainda tem mais fantaria dele, né Mas também tem mais das nossas Tá, vocês aqui, tem que estar tirando esse grupo lado pro lado ali, ó Agora Quando o necromancer às vezes cair aqui vai ficar mais fácil pra gente Mas com os mods que eu uso, os mortos-vivos eles não cansam nunca Enquanto o meu exército cansa, então Isso já me deixa uma desvantagem Tá, quebraram o portão aqui Desbarraram a nossa fantaria de lança Não vou passar não, velho Tá, quase morrendo Quase Aí, morreu o necromancer, então agora vai dar uma balada neles aqui Vocês aqui podem ir pro outro lado ajudar Bom que vai morrer o exército inteiro, né Pelo menos às vezes morre Sabe o que dá pra fazer ali? Não vai nem precisar, porque quando a batalha acabar Vai derreter todo mundo, eu ia cercar com cavalaria no portão ali Mas nem precisa Mas eu adoro batalhas defensivas Assim, seria melhor se a batalha de cerco fosse mais divertida e menos repetitiva de jogar, né Mas eu adoro batalhas defensivas Então tá chegando mais uma fantaria pra ajudar aqui Vamos botar ordem Já derreteu todo mundo também, podem ir aqui pro meio Tipo aqui Vocês iam pegar esse grupo de zumbis, vocês e esse grupo de guarda da tumba Chegou refúgio aqui na magia do teleporte As flechas mais uma vez fazendo a diferença aqui na batalha Estão tomando um pouco de friendly fire, lógico, porque não tem como evitar Mas a batalha praticamente acabou, então acho que eu vou só acelerar agora, gente Pra não ficar perdendo muito tempo à toa Aí dá pra pegar uns... Umas posições legais de câmera já nessa Derreteu Ainda tem 9, 8, 7... Agora morreu Morreu Próximo grupo E ainda guarda da tumba de infantaria, né Que dá mais vantagem ainda pra eles Não tem nenhuma infantaria boa pra lutar contra a infantaria No máximo meus padachinhos aqui que tem mais ataque corpo a corpo, né Mas... Ainda assim é difícil Morreu, derreteu, acabou Ok, vamos executar eles Aparentemente morreu o exército inteiro, pra minha alegria Vamos aqui atacar essa galera aqui Só pra assumir o exército Bom agressor Um bom ataque requer guerreiros experientes e superioridade numérica Ok Sacerdote Coloca defesa corpo a corpo, que você quase não tem nada Põe reconhecimento pra gente achar uns itens de magia aí pra nossa galera Pode melhorar a guarnição aqui Na cidade Tá, vamos tentar descer lá agora de novo Agora que vai ter guarnição eu posso ficar tranquilo Aqui com o Marcos, vamos atacar os segurados da Aurora Rumo a Rex Watcho Auxilidade aumentou de novo Coloca agora Cavaleiros do Império, mais artilharia Não, é o meu último ponto também, o que eu vou colocar? Ah, por que você vai de Sigmar? Tomar menos dano de ataque à distância Pode ser útil afinal, ele é um arqueiro Bom pra você, coloca o ataque corpo a corpo Pode tirar esse negócio aqui Para de cobrar tributo aqui por enquanto Que eu preciso da guarnição antes de ficar cobrando né O que também já dá pra melhorar a guarnição pro level... 4... não, 3 na verdade Isso vai ser muito útil Na verdade até pra te colocar aqui né Aqui eu ordei pro lugar que tá positiva É melhor, o Super Tart tem corrupção Precisa ter conseguido um autor de Sigmar aqui Talvez no próximo turno eu já deixe fazendo Senão ele vai baixando com essa corrupção Dois eventos de notas ocorreram no século XI Durante o reinado do imperador Ludwig II Hohenbeck Conhecido como Dergrosi Em suas moedas, mas muito lembrado pela história como Ludwig o Gordo Tanto um gourmand quanto um ávido hedonista Ludwig era famoso pela tortura e execução dos chefes Que ofenderam seus gostos culinários Por fim ele ordenou que o criado de Hohenbeck criasse uma refeição digna de sua grandeza O banquete carregado de manteiga resultante foi tão bem sucedido Que Ludwig não apenas transformou seu criado em chefe imperial Mas o elevou ao posto de conde eleitor Rasgando terras férteis dos Hohenbeck longe de Stirland e Everland Para criar a nova grande província de Mutland Isso atraiu Ludwig II não apenas porque ele desfrutara de uma boa refeição Mas também deu a ele vingança política contra os condos eleitorais desses dois estados Cujas filhas haviam rejeitado suas atenções gordurosas Os deuses estão furiosos Pressagens são ruins Você fez algo para enfurecer os deuses Mas eles são volúveis Talvez perdoem com o tempo Ou talvez você tenha que se desculpar imediatamente Vamos pagar uma tributa aí Autoritário Eu sou a Leia Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública Então aqui do despertar agora vamos construir o altar de Sigmar Para que a gente consiga aí Ficar com uma ordem pública boa Com a corrupção baixa Porque essas regiões aí são difíceis A Luz tem um lugar que tem muita corrupção ativa E ainda diferentes A estilidade aumentou de novo Talismã do Vigor Aqueles que portam o Talismã do Vigor São capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos Que muito excedem a norma mortal Aqui pode colocar a guarnição É o Jorek O Jorek coloca a aura de liderança Liderança Porque eu não quero ninguém correr na batalha final aí Estamos chegando né Quando chegar aqui Inclusive eu tenho um monte de coisa para pegar de mandato aí Não estou nem pegando Então outra rebelião aí Pegar a gente Mas nossa guarnição está mais forte agora Porque chegou o nível 3 da cidade Então agora a gente tem o capitão Alarbadeiros Muito bom Secure the perimeter Daqui a pouco tem que montar um terceiro exército ainda eu acho Tá eu acho que não atualizou nada aqui da história deles Que eu já tinha lido de todos Só falta do Jorek na verdade Acho que eu não li esse aqui Estou espantado com a ambição desse anão E pelo seu entusiasmo por invenções Ele encontra a serventia para qualquer tipo de material E se empolga com todo o recurso diferente que encontramos Essa obsessão com metalurgia e mineralogia Deixou claro o motivo dele estar aqui A Selva da Luz Tem um dos lugares mais inexplorados do mundo E oferece inúmeras matérias-primas desconhecidas Dotadas de propriedades singulares E surpreendentes para um funileiro como o Jorek Pouco a pouco o mestre engenheiro Também tem esse aberto mais quanto ao seu passado Dada a sua escolha de ambiente Foi surpreendente descobrir que ele era Um grande construtor de navios Mas que foi expulso pela guilda dos engenheiros em Barakvar Segundo ele Seus contemporâneos consideravam seu intelecto superior Uma ameaça Embora eu tenha a sensação de que há certos elementos Nessa história que ele não revelou Talvez seja melhor não perguntar mais Eu jamais conseguiria compreender a confusão A teimosia e o rancor dos Daui mesmo Enquanto o Jorek seguir ajudando a expedição Continuaremos fornecendo os materiais necessários Agora precisamos de plantas medicinais Mármores e animais exóticos Plantas medicinais Nem sei de uma província que tenha isso Realmente não sei Eu acho que eu não tenho Ah não, tem aqui Charrotec Pode tirar essa aqui então Vou construir a planta Vendo o sucesso dessas táticas O culto de Sigmar começou lentamente a cortejar o Imperior grotescamente gordo Convidado para uma interessante rodada de festas, banquetes e jantares particulares O Imperador lentamente começou a ver o culto sob uma luz positiva As pessoas começaram a sussurrar que o grande teologista de Sigmar Seitava-se à mão direita de Ludwig II Enchendo constantemente seu prato com boa comida e seu copo com vinho O culto de Sigmar presenteou o Imperador com um novo palácio em Altdorf Que segundo boatos era equipado com cozinhas extensas, refeitórios e privis extremamente luxuosos Eventualmente o Imperador assinou uma carta concedendo ao grande teologista do culto de Sigmar Um voto eleitoral nas eleições imperiais Disse que o grande teologista da época morreu na cama pouco tempo depois Sufocado até a morte por sua própria gordura no pescoço Revolta no Império 600 aumentos de impostos causaram algumas revoltas por todo o Império Esse aumento servirá para custear a sua expedição e as colônias do Novo Mundo Mas também está causando uma grave crise financeira para o povo Perder a renda de Porto Perder a renda de Porto Perder a renda de Porto Já estou aumentando mesmo Dá para fazer o circo em Rexoatal Pode colocar uma guarnição aqui também Vou deixar conseguindo uma torre de circo Provavelmente eles vão querer meter com a capa aberta Mas eu vou tentar Ou talvez não, já que a batalha está meio a meio Qualquer coisa eu ataco com o Centoi, mas eu vou tentar construir E você aqui meu nobre Coloca Como proceder? Algumas últimas palavras? Eu estou ameaçado Que faz um pouco de sentido até Escudo de Pitolos Descoberto pela primeira vez Por saqueadores de tumbas no extremo sul Escudo de Pitolos Confere a Portador Grande proteção contra projéteis Ok Coloca para você agora O selo de Sigmar Marca dos Ancestrais Não, eu gostei do Altar de Sigmar aqui Afinal aqui é o... Ah, tinha até mudado também aqui o nome de Altar de Sigmar Só que eu tive que rejogar Acabou que Foi um pouco antes De eu ter colocado o nome Então só Colocando de volta aqui Que eu tinha Esquecido disso Tá, só passo tudo de novo Com o surgimento da linha de Imperadores de Dracod As artes vieram As artes viram uma explosão de nobre patrocínio Em sua busca por alto O engrandecimento Até daria para eu resolver isso aqui Mas eu prefiro lutar a batalha depois Os governantes imperiais decadentes Encomendaram retratos lisonjeiros Literatura bajuladora E partituras pomposas e autopromocionais A nobreza imperial seguiu o exemplo E logo todo mundo tinha artistas de um tipo ou de outro a seu serviço Referida pelos historiadores da arte imperial como um movimento naturalista A obra de arte desse período deixa de ser um registro literal da história Muitas famílias nobres aproveitaram a chance de registrar sua história em grandes volumes Rendivincações ultrajantes, contos altos no campo de batalha e relatos tristes de antepassados Se tornaram a norma para esses livros Levando a alguns casos extraordinários e um tanto divertidos de uma ascensão Da mesma forma podem os nobres escolherem ter o duque de Leisburg É retratado como um homem marcante com capacidade marcial Com nenhum traço de sua corcunda e um número inteiramente normal de olhos Alguns nobres chegaram a ter seus rostos pintados Seus rostos pintados Ou tecidos em cenas famosas da história imperial Como a sua fundação durante a batalha da passagem do fogo negro Tá, nem preciso ler esse evento aqui Tô a fim de ganhar a corrupção do Carlos não Haja corrupção Eu poderia colocar ele aqui num Pegas imperial Mas acho que ficaria mais estiloso deixar ele num Cavalo de guerra com barda Pra ele dar investido com a cavalaria O império é capaz de suprir seus capitães com cavalos de guerra equipados com bardas e prontos para a guerra Embora não tão puros quanto os da Bretônia Obviamente né, o que é Bretônia é Bretônia Pra poucos Quantas cidades você tem meu cara? Só uma né? Tem aliado? Corjo de Libara Se eu te atacar eu vou ter que lutar contra eles Isso é um problema Isso é realmente um problema Bom, melhor a guarnição aqui enquanto isso Vamos fortificar a região Já dá pra conseguir logo a esmeralda Aqui eu só preciso de 6 mil Só isso Provavelmente não vai dar tempo de eu fazer De terminar de ler a história nessa parte do capítulo Mas aí eu termino no próximo Qualquer coisa Eu normalmente gosto de ler tudo numa parte só Mas não vai dar tempo Tanto que eu deveria atacar eles aqui Dentro da cidade nesse turno Vou fazer o seguinte gente Vou deixar esse cerco pra próxima parte E aí eu continuo a história na próxima parte também Pra dar tempo de fazer os dois Sem estourar muito tempo de vídeo Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito Na próxima parte vamos pegar uma das cidades Uma das cidades mais importantes também dos homens lagartos Que é Rex Oatio Que é a cidade que tem as torres acima do céu É basicamente uma torre de Babel da vida Caso você conheça a história Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Marcos Eu sou o Wolf Heart aqui no canal do Zang E até a próxima e falou!